olá meus amigos seguidores seja bem-vindo ao meu canal estou aqui hoje nesse final de semana trazendo mais um vídeo para vocês aí é aqui da fazenda do meu primo aqui na cidade de cristianópolis goiás é mostrando aqui fragamos aqui há três seremas saindo aqui correndo aqui da beira desse caponete dessa dessa mata né pessoal e tentando trazer e filmar mais próximo mas como elas são muito arisca né a gente conseguiu filmar de mais longe mesmo pessoal é trazendo para vocês aí estamos aqui nessa manhã aqui é filmando elas aqui cantando trazendo essa linda melodia uma ave que canta muito linda pessoal uma ave belíssima é o canto cântico dela é um canto perfeito é estamos aqui tentando aproximar aqui para fazer filmar ela mais de perto mas acredito que a gente não tem como aqui tá filmando elas de perto que elas são muito arisca mas vocês podem estar vendo aí que elas estão aqui correndo aqui nessa nessa frente aqui da da mata é passando aqui né vocês vão estar vendo elas correndo aqui é pessoal eu quero agradecer a vocês por estar sempre nos ajudando acompanhando meu canal deixando esse like aí esse joinha que é esse like aí que vocês deixam pessoal que ajuda na divulgação aí do vídeo aí no youtube né e peço aí você que é novo novo chegante aí do meu canal que não só assista os vídeos mas por gentileza venha deixar sua inscrição também né e seja um novo seguidor aí do meu canal é ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação assim que eu fazer postar dos vídeos né o youtube possa estar notificando você aí você deixa sempre esse joinha esse like aí para ajudar nós aí no crescimento aí do meu canal pessoal eu agradeço a todos vocês aí que deus abençoe ricamente a cada um de vocês eles nós estamos junto aí nesse nessa caminhada aí é rumo aí ao youtube né pessoal um forte abraço e até o próximo